O Rio de Janeiro está mais colorido, porque está acontecendo aqui na Casa de Cultura Laura Alvim um espetáculo chamado Tudo Sobre Elas, que tem a atriz Nina de Pádua no elenco e tem também uma outra atriz que é muito querida do público brasileiro. Ela já foi missa, já foi apresentadora, mas ela foi consagrada nacionalmente por ter participado do programa do Silvio Santos, Show de Calouros. Eu estou falando da nossa querida Sônia Lima. Tudo bem? Tudo bem, Léo, tudo bem. Beijo para você, para todos os seus telespectadores. Como é que fala na internet? Espectadores também que falam, não tem um nome especial não, porque eu ainda não acompanho essa tecnologia toda não, gente. Tudo bom. É bom ter você aqui no Rio de Janeiro, o que não é muito comum, né Sônia? Não, na verdade, eu estou morando aqui no Rio tem quase nove anos e é a primeira vez que eu faço um espetáculo no Rio de Janeiro. Você está morando no Rio? Eu estou morando, eu estou morando aqui, desde que eu vim em contrato com a Record, né, que eu vim para o Rio. E aí eu, por alguns problemas familiares, tudo, comecei a cuidar de algumas coisas, aí agora que as coisas assentaram, eu falei, quero fazer alguma coisa, resolvi montar um espetáculo, porque eu já produzia também em São Paulo. E produzi, estou produzindo essa peça, né, tudo sobre elas. Eu queria uma peça que falasse um pouco de amor, do universo feminino, tanto é que eu queria nada contra os homens, precisamos deles, mas eu queria, sim, uma mulher também para dirigir, por isso que eu procurei a Bárbara. E a Nina, que é uma amiga, porque a gente tem uma história muito engraçada, eu e a Nina. Toda vez que a Nina está fazendo uma peça aqui no Rio, eu faço mesmo um personagem em São Paulo. E a gente nunca tinha trabalhado, quer dizer, nós nunca trabalhamos no palco juntas, nós já tínhamos feito o Jô Soares e tal, essas coisas, mas no palco é a primeira vez que nós estamos juntas no palco. Então a gente acha isso muito engraçado. Eu falei, é tão engraçado, né, a gente sempre faz o mesmo personagem, mas por incrível que pareça, na peça os personagens se equivalem, elas são muito parecidas também, então a história é muito boa. O texto é do Emílio Boechat. O que o Emílio fez? Ele pegou A Malvada e o que teria acontecido à Baby Jane, ele achou que juntando essas duas histórias, dava uma outra história, e ele fez uma adaptação e o texto é completamente inédito. Eu assisti no Feld, eu não sei se você já assistiu, que é uma série maravilhosa e que conta os bastidores e da vida, da Bette Davis com a Crawford. Cara, é muito parecida com a nossa peça. Aí eu falei assim, olha aí, nem existia esse seriado ainda, e ele demorou 23 anos para terminar o texto, o final e tudo. Realmente é uma peça muito gostosa, eu estou muito feliz de estar fazendo, de ter produzido essa peça, e agora eu quero sair por aí, viajar com ela, chegar em São Paulo, eu comecei pelo Rio. Eu fico imaginando, porque como eu falei, o público tem um carinho tão grande por você, algumas pessoas com quem eu comentei, pô, se eu vou encontrar a Sônia Lima, as pessoas, a Sônia Lima? A Hebe Camargo chamava Sônia Linda. Não deixa de ser, né? Ela chamava assim, a Sônia Linda, querida Hebe. E aí, como é que tem sido o carinho do público, assim? Olha, é um público completamente diferente de São Paulo, eu acho que eu sou muito, muito paulista, hein? Mas eu coloquei a cara para bater, eu falei assim, não, eu tenho que enfrentar essa praça, eu tenho que enfrentar Rio de Janeiro, que realmente é um lugar que eu nunca fiz nada, você está entendendo? Eu já viajei todo o Brasil com peças, São Paulo e Rio de Janeiro eu nunca tinha feito nada. Está sendo bem gratificante, é muito bom e eu acho que o mais engraçado é quando as pessoas vêm me cumprimentar depois da peça, falavam assim, nossa, eu fiquei surpresa, eu não pensei que você fosse essa atriz, eu falei, ups, então acho legal isso. Mas é bom. As pessoas ficam só com a imagem da Sônia Lima jurada, né? É, jurada, é assim, muita gente não acompanhou, porque na verdade eu tenho, são 13 novelas e são 12 peças de teatro, né? Cinema, dois filmes, mas assim, acho que as pessoas não acompanharam, então assim, e no palco, mais São Paulo, São Paulo já... E eu sempre fiz comédia, eu tenho um time de comédia muito bom, mas é a primeira vez que eu faço uma traje comédia, entendeu? Então está sendo assim, está sendo um desafio em todas as áreas. A praça, a praça, o estilo de espetáculo, e duas pessoas só no palco, a gente não sai do palco nem um minuto, né? E é bom, né? Porque parece que uma vai segurando a onda da outra, né? É puxado, a gente termina o espetáculo, parece que a gente tomou uma surra. Pô, Sônia, é curioso, assim, porque na sua trajetória parece que tudo foi meio por acaso, né? Tudo, tudo foi coisa... É que assim, quando eu comecei na televisão, nós não tínhamos empresários, né? Nós tínhamos vendedores de show. Eu até gravei dois discos para fazer show, porque era uma coisa comercial, era o que dava dinheiro, e o meu pé de meio eu fiz fazendo isso, fazendo shows, né? Ia com a mãe, ia com o pai, né? Não, sozinha, bebê. Jura? Sozinha dirigindo, às vezes eu tinha o luxo de ter, assim, a pessoa que vendia o show junto, ou quando as coisas melhoraram um pouquinho, a gente tinha a secretária, aí quando melhoraram mais um pouquinho, a gente tinha a banda... Hoje em dia ela já tá rica. Não, 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 rica não, não. Eu sou rica de saúde, de bem-estar, de estar de bem com a vida, disso eu sou rica, graças a Deus. Mas é assim, aí as coisas vão crescendo, então é assim, tudo que ia acontecendo... É claro que eu recusei muita coisa, e recusei muita coisa boa, mas tudo dependia do momento. Então, conforme as coisas foram surgindo, eu fui pegando ou não, tudo dependia da situação, o momento que eu estava vivendo, se eu podia partir para aquilo ou não. Ô, Sônia, sabe o que eu acho bacana? Porque, assim, programas de caloros, no caso do qual você participou, tem, tipo, desde que o mundo é mundo, desde praticamente que a televisão foi criada, né? Mas aquele programa especificamente, com aquele formato do qual você participou, ficou muito marcado, né, Sônia? Sônia Lima é o que mais combinava, não é? É por isso que todo mundo, acho que, em todo lugar que eu chego, todo mundo canta essa música. Eu não sei. Não, Pedro de Lara combinava também. Pedro de Lara também. Pedro de Lara, lá, 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 ó, Pedroca, já falava. Não, e o mais engraçado é que cada um que entrava tinha uma coisa, né? É, eu dava um pivôzinho, eu dava um pivôzinho para mostrar roupa, porque eu tinha várias confecções que me vestiam na época. Também modelo, bonita, eu tinha aqui. Imagina. É, realmente, eu acho que pelo menos umas duas gerações cresciam assistindo um show de calor. Foram o quê? Foram 13 anos que você ficou assim? Não, 20, com o Silvio. Eu comecei a trabalhar com o Silvio, o Silvio não tinha nem a concessão do canal. Não, mas no show. No show de calor, acho que uns 20 anos. 20? 20. Caramba. 20 anos. É, acho que foi mais ou menos isso. Foi o tempo que eu fiquei, né, praticamente no SBT, porque assim que eu entrei no SBT, que eu entrei como atriz e ele me convidou para trabalhar como telemoça, né, eu fiquei muito tempo, muito pouco tempo como telemoça. Logo, logo eu já fiz parte da bancada e foi aquilo ali que me projetou para o mundo, né. E para o mundo eu digo porque o programa também já foi visto em vários, em outros países, né, eu sou conhecida em outros países também em função desse programa, então foi assim. Você costuma rever alguma coisa assim na internet, de vez em quando? Os fãs sempre mandam alguma coisa. Eu me lembro que quando o Wilker morreu, né, eles me mandaram uma participação do Wilker no programa. Eu lembro que ele deu um beijo no Sérgio Malandro. Foi, me deu muito da engraçadinha. Não, não, ele deu um beijo em todo mundo. Ele foi assim, ele chegou, ele deu um selinho em todo mundo, todo mundo, menos Nará que em mim. E aí, quando chegou a minha vez, né, quando chegou a minha vez, eu muito da bocuda, né, falava mais do que nem dia. Mas você já estava com o Wagner? Não, não, era noiva, não. Não estava com o Wagner nada. Você não podia comer? Não, não, não. Não, não, mas eu estava, na época eu estava com bem ciumento também. Na época eu estava com bem ciumento, inclusive, foi o único jogador de futebol que fez parte da minha vida e ele estava em concentração e não foi fácil segurar. Eu não vou perguntar quem é, porque aqui não é a TV fama. Não, não, eu sei. Mas aí foi muito engraçado, porque eu falei, poxa, patrão, ele chega beijando todo mundo, beija você, beija Sérgio, beija eu aqui com a boca cheia de formiga. Mas tudo bem, né, cara? Ele saiu de lá, eu não o conhecia, eu não o conhecia. Ele falou, por isso não, eu estou achando que ele vem de lá, ele vai me dar um pe... Menino, ele me pegou aqui, eu parecia uma pulenta, ele me pegou aqui, me lascou um beijo, quando ele soltou eu caí assim, pá! O Silvio ria, mas eu, deu calor, deu tudo porque eu não esperava, eu fui pegar muito de surpresa por aquilo, mas o show de calor era isso, a gente nunca sabia o que ia acontecer. E eu paguei pela minha língua. Ah, foi bom, né? Tem tanta coisa boa para contar. Foi bom, tem muita história boa. Você até me despertou aqui uma coisa, as pessoas hoje, muita gente que, claro, muita garotada não conhece, né, de tempos atrás, tipo o Silvio Santos, o trabalho dele, hoje em dia a coisa anda tão rápida, é tanta informação. Mas tem muita pessoa, tem muito jovem que adora o Silvio, assim, né? Não, sim, mas muita gente vê ele só como, ah, ele tá desbocado, não sei o quê. Mas ele sempre teve essa irreverência, né, Sonia? Não, ele era mais contido. Você acha? E, nossa, ele odeia palavrão, ele odeia... Tanto é que na época que nós fazíamos o programa, o que era interessante do programa, que o que eu devo ao programa e o que eu devo ao Silvio Santos é o raciocinar rápido, porque na época nós tínhamos censura e tudo que nós fazíamos, nós fazíamos com duplo sentido. Então, a criança, qualquer pessoa que estava assistindo não entendia, só a pessoa, e muitas vezes muitos adultos também não entendiam, você entendeu? Então, a gente tinha que ter um raciocínio rápido, fazer a piada em cima daquilo, sair daquilo e, sabe? E a gente fazia o programa, apesar de gravado, sempre como se fosse ao vivo. Então, não parava pra nada. Era muito legal. E até hoje eu tenho esse raciocínio. Super rápido, saco as coisas muito rápido, isso é muito bom. Pra quem faz o programa, a gente fez uma escolha e tanto, né, pra programa ao vivo, né? Então, assim, eu e o Wagner e o pessoal que esteve trabalhando com ele nessa época, a gente tira de letra essa coisa de televisão ao vivo. É muito tranquilo. Ah, eu fico imaginando, gente. Só tinha gente bacana lá, tirando o Silvio, porque não dá nem pra falar, porque o Silvio é tudo de bom. O patrão é incrível, né? É um... Ô, Sônia, eu queria falar rapidamente sobre o seu filhote. Eu sei que você tem um orgulho dele, né? O menino foi indicado agora pro segundo prêmio. Dois prêmios que já foram indicados por Ranch, que ele fez a Angel, né? Ele tá voltando agora também com o espetáculo e ele tá muito feliz. Ele participou também do Cazuza. Fez Cazuza, fez Barbaridade, fez Weekend, fez... Se essa rua fosse sua, fez Rebeldes, fez Dona Xepa, já fez um monte de coisa. Mas assim, Rock of Angels, né? Que ele foi o protagonista. Ele tá caminhando com as próprias pernas. Eu acho que é assim que tem que ser. Ah, eu sou muito babona. Eu sou muito babona. Eu coloco tudo lá nas minhas redes sociais. É tudo ele. É sempre a minha família. É meu marido. É ele. É neto. É tudo lá que eu coloco. É bom, né? E Wagner também? Wagner tá ótimo. Graças a Deus, já voltou pro programa dele, já tá lá, já recuperou a audiência dele. Ele só tá... Deixou o cabelo branco, barba branco. Dá, mas ele tá o maior gato. Eu sempre pedi pra ele deixar... Ah, não vou falar nada, não vou falar nada. Eu sempre pedi pra ele deixar branco. Ele, não, não, não. Ah, ficava com aquele cabelinho tingido, parecia o Dorico Paraguaçu. Não, eu lembro que foi. Agora ele tá muito gato, muito gato, muito gato. E voltou. Agora ele tá às seis e meia da manhã, das seis e meia, sete e meia. Porque ficou melhor pra ele, por causa da alerje, né? Os outros horários estavam... Ficou mais complicado. Antes já era complicado, porque ele vinha de helicóptero, né? Então pra ele ia ficar muito puxado. Aí agora ele tá de manhã. Tá feliz da vida, graças a Deus. Ah, é bom demais. Só, né, pra gente se encerrar. Queria que você falasse o horário desse espetáculo, né? Vocês estão aqui de quão? Ah, então deixa eu te falar. Já tá acabando agora, dia 20 e 27. Isso. Nós estamos de sexta e sábado, às 21 horas. E de domingo, às 20 horas. Tudo sobre elas aqui no Laura Alvim. Uma traje de comédia daqui, ó. Pode vir aqui. Gente, é pertinho do metrô. Nossa, você tem condução pra cá com facilidade. E é um lugar super gostoso, né? A criançada brincando. É, também, também tem isso. Que tem moitinho. Então, carioca que tem vontade de ver a Sônia Lima. Olha que humildade, gente. Pelo amor de Deus. Porque a gente não esbarra com ela no supermercado, né? Então... Não é difícil não, porque eu sou de fazer supermercado. Eu tô sempre em hortifrutos, supermercado. Não é difícil não. Ó, vale registrar que eu não conhecia a Sônia Lima pessoalmente. Eu mandei uma mensagem pra ela, muito inocentemente. E ela, na mesma hora, falou, vamos fazer, vamos. Me encontra lá domingo, a gente grava e tal. Então, nossa, não tem nem como agradecer a Sônia. Imagina que é isso. A gente tá aqui pra isso, faz parte da nossa vida, né? Nossa, muito bom. Faz parte da nossa estrada aí. A gente tem que receber todo mundo. Nossa, eu não vou nem dizer que ela tá mais gata que nunca. Não envelhece. Isso aí chega a dar uma certa raiva. Olha! Não envelhece. Sônia, obrigado mesmo, de coração. Uma vez mais saúde, tá? Gente, vem assistir, tá? Tudo sobre elas. Valeu, até a próxima. Tchau.